Bom, gurizada, fica a minha indignação em ver isso daí, ó, minha família, eu juntamente com eles, a gente fica de coração partido em ver isso daí, ó, em ver um animal manso, de confiança, assim depois, ó, tá aí, ó, a gente luta pra ter nossas coisas, luta, luta, e pegar e ver essa cena aqui, ó, dói o coração, ver animal, mãe e filha carinhado, olha aí o sangue, as patas dele, um animal, olha aí, ó, inteiro praticamente, onde foi tirado os quartos e a paleta, e o resto fica tudo, e aí, me diz aí, o que a gente vai fazer? Me diz? Mais uma vez, mais outro animal na cidade do Alegrete, meu vizinho aqui, ó, perdeu já um monte de bicho também, já perdeu um monte de vaca, meus vizinhos, meu avô ali por decriação, já perdeu mais de 30 cabeças de bicho, de vaca também, onde terneiro, vaca, terneirinho novo, pega e tira uma vida, vivo, vão carinhando um animal vivo, e a gente o que? Depois a gente vê isso daí, ó, e aí, fica o que? A gente fica como? A gente que passa trabalhando pra ter as nossas coisas, pra ter o nosso gado, pra pegar e lutar pra um final de tarde depois, e um final da manhã, como a gente pega e vai pra tirar leite de manhã, e vê um animal onde a gente tira leite, naquele estado ali, ó, daquele estado, e aí, o que que a gente faz? Ninguém vai pagar, ninguém vai fazer nada pro nós, quem perde é nós, e aí, nossa população, e aí, e aí, Alegrete, e aí, me diz, vê um animal nesse estado aqui, ó, nosso animal aqui, ó, olha aí, a gente tem os nossos bichos, pegar e lutar pra ter nossas coisas, e ter que chegar de manhã, a gente ir tirar leite, vai procurar o animal, o animal não tá pra esperar pra que tá pra ordem, e aí, a gente vai procurar um animal, é.